Até que enfim a Disney Plus anuncia a data de estreia de Eternos no serviço de streaming. Fala galera, beleza? Eu sou o Denhoja aqui no canal e vou falar a data oficial de Eternos que vai chegar no Disney Plus. O filme dos Eternos é um dos projetos mais ambiciosos do universo cinematográfico da Marvel, sendo parte importante da fase 4. A história mostra a raça dos Eternos, seres criados antes da humanidade, mandados para a Terra para proteger os humanos ainda primitivos. Os Eternos são criações celestiais, uma raça de seres cósmico ainda mais impressionante que aparece no longa. Os inimigos são os Deviantes, contrapartes malignas e deformadas dos Eternos, também criadas pelos celestiais que possuem poderes e habilidades similares. A sinopse oficial, divulgada pela Disney, trazia uma breve descrição dos principais personagens e confirmava que a história principal do filme se passava após os eventos de Vingadores Ultimato. E na sinopse, os Deviantes são descritos como os inimigos mais antigos da humanidade, o que faz total sentido dada a sua idade. E galera, a Disney deixou a data oficial para quem quiser assistir Eternos no Disney Plus. Para os fãs que ainda não foram ao cinema e preferem assistir Eternos no conforto do sofá de casa, deverão consumir a obra por volta de 20 de dezembro de 2021, praticamente durante a ceia do Natal desse ano. Nesse caso, de maneira paga. Agora, quem quiser ver totalmente gratuito para os assinantes do Disney Plus, o filme demora um pouquinho mais, a empresa acaba de confirmar a estreia para o dia 12 de janeiro de 2022. E você, já assistiu Eternos ou vai esperar chegar no Disney Plus? Deixa aí nos comentários para eu saber quem já viu e quem ainda vai assistir no serviço de streaming. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal Dei Filmes e Séries, de coração mesmo é gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, data de estreia, rumores, resumão. Então, se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui! 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 Tchau, tchau.